Música Você teve um especial com um casal que vive como nômade digital, ele é brasileiro, ela é francesa, já conheceram mais de 40 países em 2 anos, atualmente estão nas Filipinas, eu converso com o Bruno Pinheiro e com a Alison Nathier, um prazer falar com vocês, não, e com a ela, olha, ela também tá ali, que coisinha mais linda. Ô Bruno, quando é que veio esse seu clique? Tudo bem? Fala de novo, porque eu acho que tá rachando um pouco o nosso áudio, fala de novo. O prazer é nosso aí, falando com vocês aqui nas Filipinas. Ô Bruno, quando é que veio esse clique de você largar tudo, abandonar o emprego que você tinha na área de marketing e viajar pelo mundo? Bom, eu trabalhava numa empresa no Brasil, gerenciava 150 escolas, eu tinha lá um cargo bom, um salário bom, tinha lá todas as regalias que um bom emprego oferece, mas eu recebi na época uma proposta do LinkedIn, pra trabalhar no LinkedIn, tava chegando no Brasil, só que eu não tinha inglês, daí eu decidi largar tudo e morar na Irlanda. Eu morei lá por seis meses, e quando eu morei lá, despertou essa veia de conhecer o mundo. E daí eu voltei pro Brasil, porque meu pai não estava muito bem, ele estava prestes a ir embora, eu vou passar os últimos dias com ele. E daí eu voltei pro Brasil com uma coisa na cabeça, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer uma volta ao mundo. E daí foi quando eu tava uma vez na internet, eu recebi uma mensagem da minha francesa num site de viagens, que é uma Couchsurfing. Ela tinha vindo pro Brasil já, que ela também tava dando uma volta ao mundo. E ela falou, ó, estou indo pro Brasil, queria conhecer alguém pra conversar e me apresentar a cidade. Eu falei, sou eu mesmo. Aí nós nos conhecíamos, ficamos seis meses namorando online, aí eu fui pra Paris conhecer ela. Deixa eu... Eu fiquei lá dez dias, porque meu pai tava prestes a falecer. Eu voltei e ela veio morar comigo aqui no Brasil. E a gente ficou seis meses aqui no Brasil e saímos pro mundo. Eu achei sensacional que vocês saíram pro mundo com muita coragem, que inclusive a Alison tá grávida de novo, né? E tá com essa criança de um ano que faz o maior sucesso nas redes sociais. É ela no mundo. Né, Alison? Conta pra mim qual foi a maior aventura que essa criança já viveu. A situação, assim, mais inusitada, diferente que ela já enfrentou pelo mundo. Então, boa noite. Eu acho que já a vida dela é uma experiência super grande, já é uma aventura. Mas eu acho que a maior aventura dela é de ser aplicada por uma raia. Ai, tadinha. A gente tava na Tailândia, na verdade a Alison, a gente tava semana retrasada na Tailândia, ela foi picada por uma raia. E eu acho que a maior aventura foi dormir no meio do deserto de Saara, um acampamento lá. É, nós passamos um dia, uma noite lá e foi bem legal. A gente andou de camelo até o centro do deserto e ela foi junto com a gente. Na verdade ela foi, eu aluguei uma caminhonete pra ela porque não dava pra ela ir de camelo. Eu aluguei uma 4x4, ela foi lá de ar-condicionado. Nós fomos de camelo e daí nós dormimos lá no meio do deserto. Ô Bruno, pra encerrar, como é que é o seu negócio, né? Como é que você faz pra ganhar dinheiro? Como funciona então esse jeito nômade digital? Legal. Essa é uma nova profissão que tá chegando no Brasil. Nos Estados Unidos ela já está bem fixa, já tem muitas pessoas fazendo isso. Dois anos pra cá chegou essa profissão no Brasil, que são infoprodutores. Pessoas que vendem o conhecimento. Então hoje, ó, essa foto aí que vocês estão vendo é ela com o David Beckham. Mas eu soube que ela desprezou o David Beckham. Desprezou o David Beckham. Tava todo mundo querendo tirar foto com ela e ela decidiu, ela tá se adorando, vendo? Ela decidiu, ela veio e ela falou não pra ele. Eu falei, isso mesmo. Enfim, era do jeito que o papai... Mas voltando aí, como eu faço pra ganhar dinheiro. Eu já construí diversos negócios online a vida inteira. Hoje em dia, eu inspiro e ajudo pessoas a construir negócios online. O meu grande público, ele é o profissional liberal e autônomo que quer conquistar a sua independência financeira. Então eu ensino as maneiras de se conquistar a sua independência financeira no mundo online. Pode ser vendendo produto, mas sempre eu acabo levando as pessoas, encaminhando a vender conhecimento. Você tem um conhecimento que tem outra pessoa que gostaria de saber. Então você prepara um curso, um treinamento e oferece pras pessoas que querem saber o que você quer. Esse é um mercado milionário que tá chegando no Brasil e nos Estados Unidos. Já faturam muitos dígitos e no Brasil tá chegando com muito peso. A gente disse que acaba sendo um mundo paralelo. Bruno, Alisson, ela, obrigadíssima pela entrevista. Parabéns. Gente, a pequena ela já conhece 16 países. Desculpa, beijinho no ombro pro recalque passar longe. Obrigada. Ronaldo, é aquilo que você tava falando, né? A gente não entende que conhecimento, muitas vezes, é um bem valioso, né? E que essa experiência vale pra qualquer lado do mundo, né? E a forma de trabalhar tá mudando. Você vê, ele inventou essa profissão. Ele fica viajando pelo mundo, ele criou isso e ele conseguiu viabilizar isso economicamente. E a outra coisa que ele chamou atenção é a questão da educação. Isso é bem legal, Maria, porque eu acho que o futuro da educação, especialmente educação corporativa, que é pra quem já tá no mercado, é online. É você falar com outras pessoas que sabem um conhecimento específico, que é bom pra sua empresa, pro seu trabalho, e você aprender com elas diretamente. Então, eu acredito muito que o futuro dessa educação corporativa passa totalmente pela internet. Fabinha. Maria, eu queria lembrar que nesse processo aí de mudança do nosso mercado de trabalho, né? No ano passado, além do aumento do desemprego, a gente viu uma migração muito grande de quem perdeu aquele modelo tradicional de emprego com carteira assinada, se transformando em empreendedores, seja via trabalho autônomo, seja via montagem de empresas, pequenos empregadores. Então, assim, é realmente uma tendência essa questão da vocação do desenvolvimento do empreendedorismo, né? É fundamental esse tipo de iniciativa e políticas públicas também de apoio a esse tipo de iniciativa, né? Inclusive do ponto de vista fiscal, do equilíbrio fiscal, porque você muda o desenho também de contribuições previdenciárias, que vai esbarrar lá na aposentadoria futura. Então, é muito importante a gente se debruçar sobre essa nova realidade do mercado de trabalho já. Agora eu vou para o espaço, né? Obrigada.